Apresento a vocês todos os prefeitos que já administraram a cidade de Parnaíba. Luiz Antônio de Moraes Correia, Constantino de Moraes Correia, José Alexandre Rodrigues, Veridiano Borges, Dr. Nestor Gomes Veras, José Narciso da Rocha Filho, Dr. Carlos Marans Picanço, Dr. Samuel Antônio dos Santos, Ademar Gonçalves Neves, Dr. Miróclis Campos Veras, Joaquim Antônio Gomes de Almeida, mais um mandato de Dr. Miróclis Veras, Dr. Cândido de Almeida Ataíde, Raimundo Martins Delbão Rodrigues, Acrísio de Paiva Furtado, Darcy Furtado Mavigné, e eu vou deixar aqui um desafio para você que já morou em Parnaíba. Coloca aqui nos comentários o nome do prefeito que administrava a cidade quando você morou aqui. Dr. Alberto Tavares Silva, Dr. João Orlando de Moraes Correia, Mais um mandato do Dr. Alberto Silva, José Alexandre Caldas Rodrigues, José Quirino Memória, Dr. Laura Andrade Correia, Dr. João Silva Filho, Carlos Furtado de Carvalho, Elias Ximenez do Prado, João Batista Ferreira da Silva, Mais um mandato do Dr. João Silva Filho, Francisco de Assis Moraes Souza, José Hamilton Furtado de Castelo Branco, Antônio José Moraes Souza Filho, Paulo Eudes Carneiro, mais um mandato de José Hamilton, Dr. Florentino Alves Feras, e por fim, Francisco de Assis Moraes Souza, mais conhecido como Mão Santa, que está à frente da Prefeitura de Parnaíba desde 2017 até os dias atuais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, e até o próximo vídeo. Tchau!